Das 931 as amostras analisadas, 35 testaram positivas para a Covid-19 e um óbito no Conselho de Santa Catarina de Santiago. 7 no Conselho da Praia, 4 em Santa Catarina de Santiago, 2 em Tarrafal de Santiago, 3 em São Miguel, 2 em São Lourenço dos Orgãos, 3 em Mosteiros, 1 em Ribeira Grande de Santo Antão, 2 em Porto Novo, 2 em São Vicente, 5 no Sal, 1 em Tarrafal de São Nicolau, 2 na Boa Vista e 1 no Maio. Hoje, infelizmente, nós tivemos o conhecimento de mais um óbito, que ocorreu numa senhora bastante idosa, de 92 anos de idade. O país passa a contabilizar 606 casos ativos, 33.840 casos recuperados, 305 óbitos, por fazer no total de 34.773 casos positivos acumulados. No sentido de mitigar as consequências da pandemia da Covid-19 no país e o aumento de casos verificados nas últimas semanas, o Ministério da Saúde apela ao cumprimento das medidas de prevenção. Quanto à campanha de vacinação contra a Covid-19, que está a decorrer em todo o país, caminha a um bom ritmo, sublinha de Jorge Barreto, que apela mais adição das pessoas ao processo. Quanto mais depressa nós terminarmos a vacinar as pessoas, quanto mais depressa vacinarmos as pessoas, mais depressa teremos uma população melhor protegida e a probabilidade de descontrolo tal como aquele que nós verificamos entre março e junho deste ano é menor. Já foram utilizadas 285.539 doses, do total das 409.050 doses das vacinas recebidas, o que corresponde a 69,8%. Em termos de pessoas que já receberam a primeira dose, a taxa de cobertura já é bastante satisfatória. Já temos, por exemplo, no Conselho do Paúl, praticamente todas as pessoas adultas, a estimativa de pessoas adultas para este ano, praticamente todas já receberam uma primeira dose, 99,8%. Em Tarrafal de São Nicolau, 93,9% já recebeu uma primeira dose. Em Ribeira Grande de Santo Antão, 93,4%. Em Porto Novo, 82,7%. E na Ribeira Grande, em São Nicolau, 82% também já de adultos que receberam a primeira dose. Nos Conselhos da Ilha de Santiago, dados apontam para uma melhoria. Avança Jorge Barreto. Embora ainda possam melhorar mais, por exemplo, órgãos, que é o Conselho de Santiago, que ainda tem a melhor taxa de cobertura da primeira dose, está com 66,3%. Em Ribeira Grande de Santiago, temos 64,6%. Na Praia, temos 62,2%. Em São Domingos, temos 54,4%. Em Santa Cruz, temos 46,3%. Tarrafal de Santiago, temos 40,2%. São Salvador do Mundo, temos 38,2%. Santa Catarina de Santiago, temos 33,6%. E São Miguel, temos 33%. Em relação às segunda doses da vacina disponível no Salão Paroquial, em Achada de Santo António, na cidade da Praia, nos últimos cinco dias, foram vacinadas um total de 385 pessoas.